Música Olha pra uma cara de se vai vai Olha pra uma cara de que eu vou vou Acho que sei tal onde você vai vai Danchini sei que você gosto Olha pra uma cara de se vai vai Olha pra uma cara de que eu vou vou Acho que sei tal onde você vai vai Que especial família, agora como é que vai ficar aqui a situação? Gente, é tudo imparcial, é por causa da negozão que a gente tá fazendo parada A partir de agora somos inimigos Ipopai Não, inimigos não Então, você não me conhece, eu não te conheço, depois que acabar a batalha, tá ligado. E essa máscara é para não pegar coronavírus? Sei lá, não lembro o grito não, mas eu puxo. Eles começam? Eu respondo a primeira. Naju e Engen começam, ok? Naju e Engen começam. Aquele energia é família. Eita, é o niché. Geral aí, levanta a mão. Clichê, mas você tá ligado. Mata-se cara no track. Mata-se cara no track. Mata-se cara no track. Então, mata-se a mina no track. Mata-se a mina no track. Mata-se a mina no track. Vem geral, vem geral, vem, vem. Vamos pro alto, porra. Vamos pro alto. Pega a visão, mano. Tá, agora eu falo, pode ter certeza, não é foda. Esses caras, mano, é foda. Ganhar hype já fica fora da roda. Pega a visão. Agora, mano, chegou, mano. Aqui se caô. Mano, ganha hype. Depois fica, mano, meia hora pro cara que chamou. Tá falando besteira aqui no artigo. Tava dando atenção pros fãs que queria tirar foto comigo. Ei, mano, fazendo freestyle, agora cê dá pala. Seja de quebrada e não fala o que cê não sabe. Ah, cala essa boca, meu mano. Que a fala que é de quebrada. Mas tirar foto com fã não é motivo pra arrastar a batalha. Então eu fui dar, agora eu te falo, mas eu fui dar guarda. Você que nem pensa, tem um pouco de seu suco. Enfim, é pelo menos um fingo de coerência. Ele não arressou a batalha, nessa vida ele tá mandando na improvisada. Eu vim aqui pra te bater, vou lembrar da sua da semana passada. Então pega tudo o chão. Mas eu já falo que eu sei, sei. Enquanto eu te bato na batalha, eu tô matando, tem, tem. Pega a visão, mano, que agora eu falo, você se fudiu aqui na tua conduta. Mano, tô tirando foto com fã e mano, você esqueceu de fortaleir a sua cultura. Pega a visão, mano, que agora eu falo, você rima aqui no momento. Mas lembra da semana passada, mano, vocês pensam que eu não vou recomeço. Quero que se foda, se arrastei na esperança. Sua tristeza é a felicidade de uma criança. Aê, e cê sabe que agora eu sou feroz. Eu nunca aqui vou deixar uma criança na voz. É, realmente é criança, só que agora mano, eu falo que cê perde tempo. Por que adianta tirar foto com criança se você não é um bom exemplo. Então, então agora eu te falo, cê nunca derruba a estrutura. Pra você falar a força que cê perdeu, pra nos manter a conduta. Dá licença que você não é boa, eu te falo que você tá no quase. Você focou em atacar ela e por que não conseguiu fortar o meu ataque. Porra, eu posso travar, só que nessa eu não sigo o plano. Quero ver você me tacar. Na semana passada falou que ela tá me matando. Barulho pra essa batalha familiar. Justo e sempre, certo? Eu acho que esse barulho pra essa batalha, essa batalha foi muito boa esse barulho que cês fizeram. Barulho pra essa batalha familiar. Isso aí. Então, justos. Barulho pra Naju e AJ. Barulho pra Lili e Mike. Lili e Mike, um a zero, mas tudo, tudo, tudo que vai, volta. Tudo que vai, volta. Tudo que vai, 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 volta. Ei, 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 ah, 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 ah. O papel é tudo que vai, volta. Menos a surra que eu te dei. Colocou nome na batalha, então garante que vai ter replay. Neto, eu sago, se ligando agora. Que eu falo, você perde a linha. Cê, deixa o mano de lado. Vem aqui, ó. Mana, mano, sozinha. Pega a visão, tá no cara, eu falo. Tá do PR, tô na batalha do clã. Ela fala que a Naju é boa, só que tá me elogiando lá do Instagram. Pega a visão, mas não cago, eu não falo. Cê me entendeu, rima aqui, cê intriga. Esse ZM de hoje é foda. Chega do pouco e começa a tipocrisia. É foda a mesma atitude desses MC. Vou atacar o Mike porque eu tô com medo da Lili. Ei, essa aqui é a vertente. Norbit Rasput já tá um pouco diferente. Oh, 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 oh. Cê me acaba tudo agora, eu te falo que nessa vida eu mando comigo e cê tá a só. Na verdade, só te matando e falo, tá tudo no labor. Cê me acaba tudo agora, eu te falo, nessa vida vai se foder. Já que você quer encarar comigo, vamos pro terceiro, eu e você. Tá de volta, vai, 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 vai. Ei, 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 ei. Tá ligado nessa finta? Eu vim te matar, que é meu papel de MC. Depois da leão e do Instagram, eu elogio que eu vou na batalha sem eu existir. Cê tá falando assim, só que calma, cê não vai te embalo. Cê tá pedindo, perdendo uma sua. Como que cê não pede um terceiro forçado? Pega a visão, aqui cê fodeu. É o Nerf, é o Rasput já, quem aconteceu, pequenino cresceu. Pega a visão, sabe o fiado eu falo. Vai se fuder, pera lá Agora manda, agora eu te mato Porque tenta pôr, tu entende, tu pôr, tu não tá Eu sou pequenino, mano Essa aqui é a rinha Com 10 anos de idade eu dei um beijo na loirinha Aê Sua rima é de caderno Vai Norbit, vai Norbit Pro quinto dos infernos Pega a barra novinha Com 10 anos, mano, agora fala Sem mancada truta, agora eu falo da mancada Sem mancada truta, a ideia é louca Beijada na vinheta e troca o pau do ouro E hoje tá bom Barulho, vai me dar pra essa batalha Vencerou, vencerou Lili e Naju no terceiro, para ou ir pra família O que você pede? Eu peço para Naju começa família Vai na água Vai na vida We ain't got that dough SECke I Vou pitchar, vou puxar Sabe por que? Sabe por que? É só as cinzas mais pesadas da tribo que incendiam e cê mataram E cê mataram É só as cinzas mais pesadas da tribo que incendiam e cê mataram E cê mataram Sem bancada, mano, agora eu te falo Vim em timor, então agora você arruma o problema Na verdade é as índias, mas pesa nada, onde é mais? E essa mina aqui é só peso e pena Sem bancada, mano, agora eu falo Que nessa fita Não sabe contar, né, gente? Vou ter que ensinar Peraí, ó Primeiro que eu te falo, cê não sabe a que contar Então cê analisa bem o meu improviso Na ju, cê pediu, é pro terceiro Só que cê foi pro terceiro na ajuda dos seus amigos Então pega a sua visão Que eu te falo, é duas rimas, nós evapora Cê falou que era frente a frente Eu tô na sua frente, quero ver rimar agora Prima cada fruta, agora eu te falo Que nessa fita era o vilão do Paraná e sou de Puritiba Realmente, mano, não traz panela Me fala aqui, alguém daí me conhecia? Ninguém me conhecia aqui nessa porra Só que agora, mano, eu falo que o papo tá osso Sabe por que eu vou te falar? É que ninguém conhecia e tô surpreendendo, é mais gostoso Da hora, da hora, rei, 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 rei Vou te falar, ó Primeiro que ninguém te conhecia Agora vai te conhecer, mas é porque cê é babaca Você veio lá do Paraná, hoje eu vou te matar E você vai parar na marca Pela sua boca a mina vai se fuder, eu não vou parar na maca, mas manja do Paranauê Então, cê não quer dar puta pra vazeira, aqui é Paraná, terra lá na capoeira Dá licença que arruma, ei, 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 ei Dá licença que arruma, subiu, foi chamar na capoeira e a gordinha caiu Dá licença nessa filha, não minta, ó fia, cê não sabe nem da gica Agora eu falo que teu papo foi todo, ó, vai cair, me impulsiona pro topo Sabe por que, mano, agora eu vou falar, se eu não tiver embaixo, eu não vou acertar Nessa, segura a resposta, te impulsiona pro topo, cheio de bosta Enquanto eu te falo, cê não passa de afrante, porque cê é MC de resposta, nós é MC de ataque Barulho pra essas deusão É isso, família, barulho, pra quem vocês gostaram mais, certo? Barulho pra zima de Naju Barulho pra zima de Lili É nóis quebrada Nossa, que batalha, vocês são incríveis, amo vocês Acho que cê tá onde cê vai, vai, dance, lhe sei que você gostou Sei que cê quer um pouco da minha brisa, andar de moto e tirar minha camisa No baile funk eu sei que cê é lisa, desce no chão com a bunda desliza Suas amigas querem sentar com o pai